Cidadania 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 Será que você pode me explicar? Ser um cidadão é exercer direitos e cumprir deveres Pra viver bem É ter direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade Perante a lei E toda criança tem os seus deveres também Cidadania Meu termo é que palavra é mais difícil Cidadania Será que você pode me explicar? Cidadania Meu termo é que palavra é mais difícil Cidadania Será que você pode me explicar? Cidadania Mas não pense que é só ter direitos Crianças têm deveres também Então vamos aprender os deveres que a gente tem Dever de respeitar pai e mãe De cuidar dos mais velhos também De aceitar o amigo Não importa o jeito que ele tem Dever de proteger a natureza Não maltratar animais De estudar e passar na escola Para a vida ter muito mais De cidadania Meu termo é que palavra é mais difícil Cidadania Será que você pode me explicar? Cidadania Ah, agora eu entendi Cidadania 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 Cidadania